Para mim isso marca hoje uma trajetória de vida, uma trajetória da minha caminhada, que começou há 10 anos atrás, quando meu irmão sofreu um acidente e se tornou tetraplégico. E aí eu comecei a me especializar em arquitetura voltada para pessoas com deficiência. Então hoje para mim isso é como se fosse um coroamento de todo esse trabalho e todos esses anos de dedicação para a arquitetura e para a pessoa com deficiência. Eu acho que as pessoas estão cada vez mais enxergando a pessoa com deficiência e entendendo que elas devem fazer parte da sociedade como qualquer outra pessoa, que elas devem ter os mesmos direitos e valores e ter a possibilidade de ir nos espaços e participar de tudo como qualquer outra pessoa. Então eu acho que os jogos vão movimentar isso, vão movimentar as pessoas a enxergarem a pessoa com deficiência de uma outra forma, mais inclusiva.